Vou continuar lançando Muito bom, cara Aliás, eu já acompanhei alguns dos seus lançamentos E uma coisa que eu acho legal e também admirável É o quanto você foge de muitos estereótipos do guitarrista de heavy metal Que seria, vamos dizer, onde você é mais conhecido pela galera do heavy metal, óbvio Mas que você não se incomoda com isso Buscar novas linguagens é o que eu me identifico Eu também busco isso na minha linha solo e tal Você faz isso como uma visão comercial da coisa? Ou tipo assim, não, é puro pessoal, sei lá Totalmente O primeiro disco eu fiz, assim, porque eu tava passando uma fase difícil na época E assim, eu sempre tive a ideia de fazer um trabalho meu, assim Porque eu ouço muitas coisas diferentes que não são, né Que não encaixariam no heavy metal ali, né De uma maneira Então eu tava passando uma fase e comecei a escrever umas músicas Que não tinham nada a ver, assim, com metal, nem nada E o meu primeiro disco, inclusive, eu acho que se for falar de comercial É o menos, assim, porque ele tem muita coisa Bom, tem muita coisa eletrônica, de música eletrônica Mas tem coisas, e é bem pesado, assim, o clima do disco, né Que reflete exatamente o que tava passando naquele momento E... Mas é isso, eu tento sair, assim, eu falei assim Comercialmente, se eu fizesse um disco tocando instrumental de guitarra Talvez fosse até mais valorizado do que o trabalho que eu fiz Só que não seria uma verdade, assim, pra mim Porque eu nem sei fazer música instrumental, entendeu Tipo, pra mim seria muito difícil, assim Eu teria que fazer um negócio forçado, assim Que eu não sei nem se eu saberia fazer Sim Não, e eu... E eu vejo que tem uma coisa muito pessoal Eu já imaginei mesmo que sua resposta fosse mais nessa linha, né Porque você... O óbvio, né, seria você... Se fosse comercial mesmo Ah, faz aqui um disco contentando plenamente a expectativa Exatamente, exatamente Frustra a expectativa porque você tá fazendo o que você bem tem Ah, mas do mesmo jeito que você fez o seu projeto Que é muito diferente, né Porque você vai fazer uma coisa igual, você já faz, por exemplo, no Angra Não teria sentido nenhum, né Não teria sentido No Japão, por exemplo, que é muito específico Eu lancei o meu álbum no Japão E os caras com uma mega interrogação lá Porque o brasileiro até entende Entende, é Mistura muito melhor até do que em alguns outros lugares Tipo assim, porque tem coisa de viola caipira Com depois uma música de violão meio choro, assim, meio... Coisa que os caras não tem nem referência pra conectar Mas aqui eu acho que o público brasileiro até que é Sim, eu até espantei, assim Quando eu comecei a lançar esses trabalhos Porque, assim, os dois primeiros álbuns que eu fiz Eu fiz por financiamento coletivo, né Ah, legal E bateu a meta tranquilo Consegui fazer tudo da maneira que eu quis fazer E... Então, assim, eu até assustei, assim Porque eu não tava esperando que eu... Nem bater meta Pra ser sincero, assim Que legal, cara Eu acho que a meta, né, no caso do crowdfunding Tem também muito a ver com a figura ser querida Além de, claro, talentosos Mas isso é uma prova que o público tá ali pra te apoiar E gosta de você e tal E, assim, o que é muito importante também nessas coisas é a transparência, né? Você pedir um negócio que é adequado, né? Tipo, não adianta eu chegar lá e falar Eu vou prensar mil CDs custa 60 mil reais, entendeu? Tipo, aí o cara olha e fala assim Esse cara tá louco, né? Ah, sim Não, mas eu já vi muita gente fazendo isso E fala, ah, não deu certo Daí você vai ver as coisas, assim, né? Sim Então, assim, acho que transparência também é importante, né? Nesse... Sim Mas é isso Você se sente bem, assim Porque você fala, porra, não tem nada a ver com o que eu toco ali E tem muita gente Que no primeiro disco nem sabia o que vinha E acabou ajudando ali E a resposta foi legal? Muito legal Ah, que bom Muito legal Depois eles investiram E você entregou uma coisa Mas é que pro cara é uma surpresa, né? Ah, com certeza alguns ficaram surpresos, assim, né? Com o que era Mas, assim, não tive nenhuma reclamação Ah, pô Sim, eu acho que o fã que acaba Esse fã que você contenta Esse que fala, puta que do caralho É um fã pra vida É um cara que se você fez uma declaração que é altamente pessoal E esse cara gostou Ele te conecta Exatamente Profundamente Exatamente É muito legal Muito legal E nós vamos falar de novo, então, do lançamento do Blur Que é o single que ele soltou ontem, pessoal Ontem Nós estamos dando em primeira mão, praticamente É verdade Primeira entrevista Primeira entrevista Aqui não é bem uma entrevista, mas Não, mas não é É Primeira Maravilha Eu então me sinto, Luiz, privilegiado É É É